Minha vidinha, tudo bem? Estamos hoje recebidos de duas marcas muito maravilhosas A VON, que a gente se ama, se chamamos sim, hashtag VONZEIRAS E no catálogo 4 extensões Confesso pra vocês que eu estou gostando muito de conhecer um pouquinho mais desse catálogo, dessa marca Confesso que eu não comprava nada antes dessa linha, a gente não comprava nada da marca E depois que a Cintia é linda, maravilhosa Começou a me enviar os produtinhos da 4 extensões Eu estou me apaixonando a cada dia que passa, estou gostando mais dos produtos E principalmente da qualidade, que eu confesso que não dava muita coisa não, gente Mas quando a gente pega o negócio na mão, quando a gente usa, a gente vê que o negócio é bom Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like bem bonito, bem cheiroso pra mim, tá? Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e vamos abrir esse negocinho Bom, começando aqui com 4 extensões Ela mandou um vestido Vestido Jack Bordeaux Esse daqui é da 4 extensões, olha só 4 extensões, catálogos Vamos abrir, vamos abrir Eu vou deixar uma foto minha com ele aqui do lado, tá? Porque eu vou fazer um takezinho E tá, vou colocar aqui pra vocês verem Olha só como ele é Senta no corpo, ó Senta no corpo ele é assim Olha aqui a parte de cima Ó E aí vocês estão vendo aí como é que ele fica no corpo ali do lado E olha que bonita essa parte de cima, gente Que coisa linda E eu gostei mais ainda no corpo, fica muito bonitinho Veste muito bem Amei, Cintia E a qualidade é boa, né, gente? A qualidade das roupas são boas Antes de eu conhecer, antes de a gente me enviar as coisinhas Que eu não comprava antes Não tinha quem revendia pra mim, né? Que pudesse revender Com as atreciações, eu gostei Mas as marcas de catálogo que tem roupa E quando a gente me enviou o primeiro macaquinho Acho que foi o macaquinho que ela me enviou o vestido Não lembro Eu fiquei muito surpresa com a qualidade dos produtos, né? Com a qualidade do tecido e tudo mais E como veste também no corpo Então eu gostei muito E aí dessa vez ela me enviou esse vestido lindo Olha aqui em cima que coisa mais linda Meu Deus do céu Amei, amei demais E ainda da 4 estações, ó Tem uma sacoinha aqui cheia de coisinhas, ó A Cintia é muito fofa, né? É muito caprichosa Os cabelos estão começando a querer voar já Esse cabelo aqui está uma rebeldia Semana por causa da praia O que é isso daqui? Kit pá de luvas hidratante Ó, ela mudou um kit de unha Acho que é pra fazer unha, não é não? Ixi, quer dizer que a unha tá feia, né, Cintia? Você tá querendo que eu passe a minha unha, né, amiga? Eu já te entendo Eu também acho que eu tenho que fazer minha unha Que legal isso daqui, gente Vem um par de luvas A lixa de unha descartável O palito descartável Creme hidratante emoliente Que legal, aí ensina aqui como é que faz, ó Vem tudo, gente Que legal, que bacana Vou fazer uma unha, amiga Vou fazer uma unha Vou tomar uma unha na minha cara preta E vou fazer minha unha Aí ela mandou uns adesivinhos de unha, ó Pra colocar também Tô falando que eu sei que eu tenho que fazer minha unha A gente tá mandando direto pra gente Pra gente não, né? Pra mim, ó Lindo Eu amo essas coisas De colocar minha unha Amo Mandou também um esmalte Esse aqui que ela mandou Chama forró É o esmalte gel Olha só Mandou esse esmaltezinho Bem bonito A cor Tem que fazer a unha A gente já deixou Já deixou a letra, já Deixou a indireta Deixa eu ver a cor desse forró Ah, que bonito Que lindo esse esmalte Olha Ih, não vou conseguir ver Ó Bonito, né? Tá vendo aí? Ó Achei linda a cor, Cintia Vou pintar hoje mesmo com ele Eu não tô tirando cutícula mais Cês sabem, né? Não tô tirando cutícula Tô passando aquela pomadinha Da abelha rainha Pra poder afinar Então vocês podem tirar minha cutícula Porque ela não tá feia, não E por último desse saquinho Ela mandou Um iluminador de sobrancelha E o fixador Ó É um kit De sobrancelha Olha só que legal Que legal mesmo Porque eu amo essas pezinhas Pra botar ela nessa série E beijo, tchau, entendeu? Esse daqui é um kit de sobrancelha E iluminador Isso mesmo Amei, Cintia Amei muito Com certeza eu vou usar muito Isso daqui Acho que todos, né? Esse daqui é o fixador Ó Pra fixar bem E esse daqui Mascarinha pra iluminar Abaixo da sobrancelha aqui Embaixo, ó Nossa, gente Amei Tudo em uma única coisa Gosto assim Bom, da quatro estações Eu acho que foi só Muito obrigada Perdão Cadê, gente? Uá Ah, essa na minha mão Que louca! Entenderam, né? Que eu só tô maluca Tá! O creme A máscara E o sabonete Ela mandou pra mim Olha, tá bom? E eu também tenho a máscara negra Que é essa daqui Eu também tenho dela E gosto Eu tenho não Acho que o Delian Levou embora Essa máscara aqui, ó Então vai ter bom Uma ter me dado outra Eu amei, Cintia Eu amo essa linha Eu amo fazer videozinhos da Avon Coisinhas rapidinhas da Avon Lá no Instagram Então eu amei demais Cadê, gente? Muito louca eu, gente Ah, olha que ela me mandou E ela colocou na casinha assim Um presente de aniversário atrasada Porque eu sei que você ama esse delineador Aliás, considere um presente Que lindo, gente! Ela mandou o Perfect Brow Meu Deus O meu já era O meu Perfect Brow Tá todo bagaçado Eu te mostrei pra você, né? Na última vez de maquiagem E ela mandou outro cara Eu amo esse delineador de sobrancelha Vocês sabem, né? Que eu gosto Olha que diferença de pincel O meu tá bagaçado mesmo Ó Olha só como ele pinta muito rápido Nossa, gente O meu já era aquele outro Perto desse Eu tô conseguindo ver direito Porque o meu espelho tá super longe Mas eu amo, Cintia! Amei! Nossa, maravilhoso! Tava precisando mesmo, amiga Porque o meu tá todo ferrado já na ponta Ah, esse daqui foi lançamento Da campanha 02 Aquele hidratante Aquela linha Livre Ela me mandou dois Ela me mandou o creme hidratante para as mãos Olha, eu tenho um sabonete deles E eu amo E ela me mandou também um que foi lançamento Que é o creme tonalizante corporal Olha só Aquele creme que a gente passa E a cor da nossa pele fica tonalizada Uma coisa assim Olha só Será que é a verdade disso, gente? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês Vocês querem um vídeo? Ó O hidratante finalizante Encanto livre Se adapta ao tom da sua pele Deixando-a macia, hidratada E com a cor uniforme Será, gente? Vou fazer um vídeo aqui Pra gente ver se isso aqui é verdade mesmo Porque eu gosto de coisa assim Na cara Verdade, verdade, realidade Ó Mandou os dois a linha Nossa, eu amei Ela mandou também Ai Vai estar em meu copo Ela mandou a paletinha de sombra, cara Electric Look Que foi lançamento na campanha 02 Que tudo Eu vou abrir aqui pra ver Vamos ver que cor que são Ai, que lindo Olha Deixa eu abrir Ó Essas cores aqui Que lindas Vou fazer vídeo Vídeo de make aqui, ó Com coisinhas da Color Trend Por sempre que a gente não posta, né? Porque eu não posto vídeo Só com produtos da Color Trend Ó Vem com uma Que que é isso mesmo, gente? Pincelzinho aqui Pra poder passar Mas que geralmente nem uso Vou fazer vídeo com Color Trend Essa semana também Se inscreve aí no canal Olha só Esse também foi Ela mandou os dois Eu acho que não quero um só Ela mandou as duas paletinhas, cara Olha aqui Como essa Cíntia é maluca Vamos ver esse outro aqui Esse daqui É o Chic Look Nossa, chique mesmo Olha aqui as cores desse Tá vendo? Tem mais brilhos Esse é o Chic Esse aqui daria pra eu usar no ano novo Né? Olha Ou no carnaval também agora Mas eu não pulo carnaval, gente Não gosto Mas pra quem gosta Olha só Lindo, Cíntia Os dois Maravilhoso, amiga Nossa, o esmalte já secou De aquele esmalte lá, ó Secou já Que tudo O pitanoinha inteira Põe Ai, eu tô amando essas coisas Amei E por último Ela mandou uma garrafa Que foi lançamento na campanha 2 Olha só Ela mandou o quê? Foca no trabalho Tô focada, amiga Tô focada esse ano Olha só Que linda Inclusive essas garrafas que ela me dá Eu uso todas Eu deixo uma na minha Aqui no meu quarto Na minha cabeceira Aquela da Compridinho que ela me deu Da Natura Aí eu deixo outra Nas minhas coisas lá embaixo Porque ela lembra Que a gente tá bebendo água E esse daqui eu vou deixar aqui Do lado da minha rig light Porque eu fico falando muito Nos vídeos Falando muito Falando muito Mas a garganta chega a doer Sério A garganta chega a doer De tanto que a gente fala aqui Então é bom, né? Tinha uma garrafinha com ela aí do lado Amei E ela meio mais E se foca no trabalho Tô focada, gente Olha Tô admirada comigo Tô focada que eu tô aqui com vocês Olha que linda essa garrafa Meu Deus Que coisa linda Olha isso Embora eu tenho quase certeza Que a Elin vai querer levar Isso aqui pra escola, né? Mas ela não vai levar, não Não vai levar Essa garrafa aqui é minha Gostar, meu amor Dessas coisinhas Recebidos da Avon E da 4 estações também Que a Cintia é linda Maravilhosa Super competente Super caprichosa Com as coisinhas que ela faz Vão lá no Instagram dela A gente não deixa de ir no Instagram dela Os links estão todos aqui embaixo Vão na lojinha dela também Faz uma visitinha pra ela Até porque ela fica muito feliz Quando vocês vão lá fazer uma visita Como vocês vão lá na lojinha Toma um café Os links estão todos aqui embaixo Tem promoção na lojinha dela Então vale muito a pena vocês irem lá conhecer Tá bom? Segue a gente no Instagram também Pra vocês ficarem por dentro Das novidades da Cintia Do que tem de promoção E pra gente conversar também lá no direct Que eu amo conversar com vocês por lá Vocês sabem As minhas lá no Instagram Fala aqui embaixo Eu tô sempre conversando com vocês Não tô? Fala aí pra gente Fala aqui ó Deixa aqui registrado Eu sempre vou lá e converso com vocês Um beijo meu amorzinho Nesse coração lindo Maravilhoso A gente se vê no próximo vídeo Vou terminar de pintar minha unha Com esses esmaltes Porque eu achei ele muito lindo Vou terminar de pintar todas as outras Um beijo E até amanhã Amanhã a gente se vê novamente Tchau